A Estrela de Neutrões As estrelas de neutrões são corpos celestes supremacivos, ultracompactos e com gravidade extremamente alta. A partir de estudos teóricos e observações astronômicas, sabe-se que a densidade no centro destas estrelas é enorme. Devido à alta gravidade superficial, os feixes de luz que passam próximos a algumas estrelas de neutrões são desviados, ocasionando distorções visuais, muitas vezes aberrações cromáticas ou o efeito chamado de lente gravitacional. Estrelas de Neutrões são um dos possíveis estágios finais na vida de uma estrela. Elas são criadas quando estrelas com massa maior a oito vezes a do sol esgotam sua energia nuclear e passam por uma explosão de supernova. Essa explosão ejeta as camadas mais externas da estrela, formando um remanescente de supernova. Instantes antes da explosão, a região central da estrela se contrai com a gravidade, fazendo com que elétrons sejam empurrados para os núcleos dos átomos e se combinem com prótons formando neutrões, sendo a razão do nome estrela de neutrões. Alguns tipos de estrelas, ao chegarem ao final de suas vidas, após passarem por períodos turbulentos, onde muitas vezes explosões violentas ejetam matéria para o espaço, adquirem a forma de uma estrela de neutrões. Na estrela de neutrões, as reações nucleares que fornecem energia às estrelas cessou. A força da gravidade, sem a contrapartida da atividade nuclear, comprime a matéria dentro de uma esfera de raio muito pequeno, de algumas dezenas de quilómetros. A matéria, que anteriormente estava sob a forma de hidrogênio, hélio, etc., perde então suas características de carga, e seus eletrões, devido aos efeitos de pressões enormes, são empurrados para o núcleo dos átomos e, unindo-se aos prótons, são convertidos em neutrões. Este corpo é extremamente massivo e gira muito rápido, seu período de rotação pode alcançar milésimos de segundo. Estas estrelas possuem um campo magnético muito forte, e a pouca radiação que escapa da sua superfície são ondas de rádio, raios gama, etc., na forma de jatos com a direção do eixo magnético norte-sol. Esse eixo, não necessariamente, coincide com o eixo de rotação da estrela, fazendo com que o canhão de partículas varra regiões diferentes durante sua rotação, ao invés de ficar apontado para uma única região do espaço. Quando isso acontece, temos o pulsar, que nada mais é que o canhão de radiação da estrela apontado para nós periodicamente. O interior de uma estrela de neutrões consiste de um núcleo grande, formado basicamente por neutrões, e um pequeno número de prótons supercondutores. Novamente, a baixas temperaturas, os prótons supercondutores, combinados com a alta velocidade de rotação da estrela, produzem um efeito dínamo, semelhante ao responsável pelo campo magnético da Terra. Ao redor do núcleo, encontra-se um manto de neutrões, seguido por uma camada de núcleos de ferro e elétrons livres. Observa-se esta radiação pulsante em detectores de rádio. Um pulso periódico é muito preciso, mais preciso que o melhor relógio atômico. O primeiro pulsar foi descoberto, acidentalmente, em 1967, quando cientistas buscavam fontes de rádio que estivessem distantes, utilizando para isso um radiotelescópio especial, sensível às ondas de rádio de rápida variabilidade. Encontraram um objeto que emitia impulsos de radiação em intervalos de tempo extremamente precisos e, por causa dessa precisão do impulso, se suspeitou até mesmo de um sinal alienígena. Música No caso de uma supernova ocorrer em um sistema binário, a companheira da supernova pode sofrer alguns danos em suas camadas superficiais e mesmo assim continuar sua vida. Com isso, uma estrela de neutrões será formada próximo à outra estrela. Quando esta estrela evoluir para uma gigante vermelha, o seu gás irá espiralar em direção à estrela de neutrões. Esse gás que é tragado pela estrela de neutrões formará um espesso disco ao redor dela, tal disco é chamado de disco de acreção. O atrito que existe entre camadas de gás nas órbitas próximas ao longo do disco de acreção leva à perda de momento angular e ao movimento de queda em espiral em direção à superfície da estrela de neutrões. O gás em espiral move-se em direção ao campo gravitacional da estrela de neutrões, então sua energia gravitacional é convertida na forma de energia térmica dentro do disco de acreção. Na parte interna do disco de acreção a energia gravitacional é libertada com maior intensidade, atingindo uma temperatura média de milhões de graus. Uma enorme fonte de energia torna-se presente nessa região, onde há grande emissão de radiações, tais como ultravioleta e raios-x. A pressão na estrela de neutrões pode sofrer um grande aumento se o gás for transferido em uma quantidade relativamente alta do disco de acreção para a estrela de neutrões. Dessa forma, a energia fica acumulada, e assim, eventualmente, o gás é expulso da estrela de neutrões, fazendo com que existam fortes correntes de gás em sua órbita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí